Salve, salve galera, bem vindo a mais um vídeo no canal e é isso, hora de contratar, reforçar o time, caso tenha mais uma temporada, hora de contratar os melhores, o melhor é da temporada né, que é o artilheiro da Premier League, jogador, atacante do Everton, Seixco, não sei como é que se fala, se fosse o Savinho seria sensacional. Que ele é velocista, mas não foi o 5 ali né, se não é que ele tem empatado com o Savinho, mas vamos de 5, vamos de 5, assistente da Premier League foi Lemina, jogador do Leicester City, da FA Cup a maior assistente foi o Rodrigo né, que é o jogador nosso, e o maior artilheiro, o artilheiro, o maior artilheiro, o artilheiro foi Mathieu, do Chelsea, jogou a final contra nós, Carabao Cup teve o Carvalho aí né, eu acho que ele é ponta né, o volante, eu não sei, me ia certo, o artilheiro, e o assistente foi Ocafon Turino, Ah tá, o rei foi mal, o Té, o Theo, do Borley, 3 assistentes em 6 jogos, o Rodrigo quase chega aqui, mas a gente foi eliminado muito cedo, agora na Copa Europeia, não, Copa Europeia não, eu quero, a Copa não, ou é, é, Europa League, o artilheiro da Europa League foi o Caravacelha, famoso com a vara na tcheca aí né, Crazy Goos, ele tá na nossa série do Lille, e o maior assistente foi no Amma, também do Napoli, então o Napoli foi campeão da Europa League, deve ir pra Champions League, então esses são os jogadores que a gente vai contratar nessa janela de transfer, nessa janela não né, no fim da temporada, ao momento, então galera, é, infelizmente aconteceu uma situação, que eu só lembrei agora, que eu ia fazer as contratações, os jogadores que esteve destaque, não vai ter como contratar, porque no, nessa temporada aqui, a gente ainda não fez a transição de temporada, eu contratei vários jogadores, pagando um preço aos altos, para poder ficar no meio da tabela, e acabou que a gente, nem ficou no meio da tabela, se eu não me engano, ficou um pouco acima, que foi esse aqui que veio por 200, esse que veio por, valor de 108, esse aqui que também veio por 68, esse veio por 67, Então acabou que esse S4 de contratação, hein, contratação, fez com que, a gente não tem grana pra contratar, os jogadores que tiveram destaque nessa temporada aqui, o com a vara na tcheca aqui, é 158 milhões, não tem essa grana, tá ligado, então, infelizmente, não vai dar pra trazer ninguém, então a gente vai com os mesmos jogadores, para a próxima temporada, então, tem grande chance de dar ruim, e é isso. Então, resumo da temporada, a gente ficou em sétimo na Premier League, né, foi a melhor colocação que a gente conseguiu na história, fomos campeão da FA Camp pela primeira vez, ele ganhou um título de relevância, terceira fase na Karabokab, que isso aqui deu ruim, né, e fase de grupo no torneio de amistura. Agora, vou avançar para a próxima temporada, e vamos descobrir o que acontece lá, se terá ou não, né, vai que encerra aqui o modo carreira. Estou aqui no aguardo, esperando a nova temporada começar. Então, galera, teremos a última temporada, assim, né, décima temporada, estamos na décima temporada, é... Então, vamos ver os objetivos que vai ter, né, categoria de base, a gente já concluiu, já, né, aqui é o que? Revelar dos jogadores, 1, promova, jogar 30% das partidas, então, obrigatoriamente, vai ter que ter um jogador da base envolvido aí no time titular, no time 2, se posicionar na marca, em mínimo, essa coisa de cinco vitórias em casa, na temporada, dá pra fazer, contratar três jogadores nascidos na Europa, interessante. Não sei se eu vou conseguir fazer, porque tá faltando grana. Sucesso continental, vença a Europa Liga, isso é que é loucura, né, que é maluquice isso aqui, né. O time da quarta divisão vai vencer a Europa Liga, onde? Só porque o jogador isso é 90? O jogador nem é 90. Sucesso nacional. Conquistar o título da Primeira Liga e vencer a FA Cup, tá louco, eu pensei que não existe, não. Finances. Na mesma temporada, contrate três jogadores cruciais e tem um lucro de 100 milhões. Tem que ver quanto de grana a gente vai ter, né. É isso, né. Então, galera, temos um jogador da base aqui, atacante da Austrália, 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 sempre confundo. Média pra ataque, baixa pra defesa, tende 3 a 6, estilo de jogo, estilo de jogo, 4 de finta, 3 de perna ruim, velocista, ágil, equilibrado, e 69 de pique, geral 60. Já vou botar um treino básico pra ele aqui. Se ele é atacante, ele tem que ser alto pra atacar, né. Obviamente. E é isso. Promovido aí pro time principal. Então, galera, o IAR, IAR, não, né, win, o francês aqui, de 30 anos de idade, recebeu uma proposta do Almeria, de 98 milhões. A gente pode delegar, até 130 milhões, eu aceito a proposta. Então, galera, com a mudança de temporada, a gente teve grana, e dá pra trazer um jogador. O objetivo é trazer jogadores europeus, né, mas o Carvalho, ele foi um jogador relevante na temporada passada. Conseguiu uma proposta abaixo do valor de mercado dele, ele é brasileiro, ele deve ser a reencarnação do Neymar, né. 25 anos de idade brasileiro, corre pra um caramba, vou fazer, aceitar a proposta de 83 milhões, e vou delegar o contrato aqui dele. Vou aumentar aqui pra 50, e abaixar aqui pra 30. E vamos ver se ele aceita aí pra jogar no Morikap, pra tentar ganhar a Europa League. Então, galera, o IAR, o IAR, recebeu outra proposta aqui, de 103 milhões. A gente pode, vou pedir o mesmo valor que eu pedi, pelo Almeria, né, que é 130 milhões. Vou manter o 103, e abaixar aqui pra 130, né. Vamos ver se, o, o Brighton, aceita o ruim, que vai reforçar o rival, né, mas, precisamos de grana, pra fazer contratações. O jogador saindo aqui por empréstimo, ainda não, né. Talvez saia, talvez não saia, vou aumentar aqui, vou ver se ele sai por empréstimo, com a opção de compra. O goleiro aqui, recebeu uma proposta aqui, do, o Bayer Leverkusen, a gente pode pedir até 8 milhões, vou pedir 12, e aqui a gente aumenta pra 8, e vamos ver se o Bayer Leverkusen, contrata, o goleiro. Tivemos resposta, de mais um jogador, esse aqui também foi um jogador relevante, na temporada passada, né, tem 29 anos, é, da Eslovênia, né, a Eslovênia que eu saiba, é da Europa, serve para, bater um dos objetivos, vamos fazer a famosa delegação, vamos fazer a famosa delegação aqui, de contrato salarial, vou aumentar pra 50, e aqui, pra 15, né, aumenta o menor, e abaixa o maior. Então, né, o goleiro lá, não saiu para o Bayer Leverkusen, agora é hora de, o, o Everton, mandar proposta, a gente viu que por 12 não aceita, vamos botar 11, aumentar aqui, e vamos ver se, aceita. Então, galera, uma grande surpresa aqui, uma proposta de troca, por um lateral direito, que eu estava improvisando ali, de lateral esquerdo, de 29 anos de idade, espanhol, pelos, aí não, né, o cara tem 32 anos, cabiaça, que eu vou recusar, não, eu vou delegar, eu posso pedir 75 milhões, vou pedir 65 milhões, vamos ver se o, Master United aceita aí, 65 aqui, deixo, e aumenta aqui para 5, 55, vamos ver se o, Master United aceita, chegou a dar proposta aqui, pelo, pelo volante, da base aí, da Lituânia, que a gente revelou aí, que loucura, 3 milhões, o Inter está pedindo nele, a gente pode delegar, e pedir quanto, pedir 7, ou pedir 5, e vamos ver se o, Inter aceita. Então galera, vamos fechar aqui, a transferência do, Wii, por 108 milhões, para o Brighton, é um rival, mas, a gente também está fazendo, contratações, e, e ele pode ser negociado, e o Carvalho aqui, o brasileiro aqui, que é bravo, está chegando aí, por 250 mil, salário, 83 milhões, valor de transferência, abaixo do valor de mercado dele, sensacional, contratação. Então galera, o primeiro objetivo, foi concluído ali, falta agora, só mais, duas contratações, e a gente tem que bater, 100 milhões, 21 milhões, ali, conseguimos alcançar, e ele chega, para ser titular, obviamente, ele chega aqui, para jogar no lugar, do, do, Álvares, ele é mais velocista, que o Álvares, ele é ponta, esquerda, já vou lançar, a ponta esquerda, para ele aqui, botar uma instrução, para ele aqui, voltar para defender, obviamente, ele é canhoto, ele foi canhoto aqui, ele é esquerda, alta, baixa, eu vou ligar, o modo, do Bini Júnior, para ele, então, já que ele é alta, abaixo, ficar no ataque, ficar na lateral, correr por trás, interceptação, agressiva, e, entrar na área, para cruzamento, não, ficar na área, ficar, entrada da área, para cruzamento, então, chegou a proposta aqui, do Atlético Bilbao, para o nosso zagueiro, obviamente, vou recusar, não vou nem olhar, hoje, está fazendo a transferência aqui, tivemos a resposta, do Monster United, 59 milhões, pelo jogador, que vale 47, de 29 anos de idade, está aceita, proposta aqui, pelo goleiro lá, está aceita também, e agora, o outro atacante lá, que eu estou pagando, 80 milhões, se não me engano, o Chelsea, o Tottenham, correndo por fora, ali, em relação ao futebol, desse indivíduo, aí, vou aceitar, e ele está chegando, aí, para, compor o elenco, vai ser titular, talvez, então galera, o nosso atacante, está saindo, para reforçar, o rival, o qual o time mesmo, o Brighton, saindo por 108 milhões, e é isso, a gente já tem, o substituto dele, temos dois, na falta de um, temos dois, com um bom preço, poderia ter vendido, mais caro, mas os caras, não quiseram, pagar, mais grana, mas o jogador, sendo vendido aqui, o lateral, que está indo, para o Monster United, reforçando, mais uma vez, um time rival, será que eu vou atrás, de um lateral, esquerdo, não, acho que tem, ah, não tem o lateral direito, mas eu estou botando, a base, para, 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 para revelar, jogador, de lateral, direito, lateral direito, lateral direito, lateral direito, aí, eu não sei, qual vai ser, a nacionalidade dele, aí, qualquer coisa, então galera, aqui, é a nossa, pré-temporada, vamos lá, que paga mais, obviamente, tem esse time, aí, que a gente vai enfrentar, e esse aqui, vai ser o time, do Apreto Parado, e mais um jogador, se despedindo, aí, dessa vez, um jogador, da base, que está indo, aí, procurar, novos ares, então galera, mais um jogador, aqui, da França, que a gente está, trazendo, aí, que é o, Lemina, 21 milhões, estamos pagando, nele, é mais para o objetivo, lá, né, do que, por, esse jogador, não é mentira, ele foi um jogador, importante, na temporada passada, e a gente está, trazendo ele, para ajudar, a gente, aqui, a ir, o mais longe possível, né, agora, que a diretoria, que a gente ganhe tudo, só porque, tem um jogador, outro forte, o goleiro, só recebe proposta, mas, ninguém contrata ele, nos valores, que eu quero vender, mais um jogador, da base, recebendo proposta, aqui, que é, por empréstimo, com opção de compra, eu aumento, aqui, e mantém o de cima, Ali, recebeu a proposta, do Barcelona, de troca, do Fermínio, um jogador, de 23 anos, que é lateral esquerdo, direito, zagueiro, ou num jogador, que é MC, de 29 anos, vou recusar, né, Barcelona, dá pra, vocês tem dinheiro, pra contratar o jogador, no pataco, o RB, Lisbeth, a lei, RB, Lasp, ah, não sei falar, RB, da Alemanha, aí, o, o, Red Bull, da Alemanha, mandou uma proposta, aí, de 91 milhões, o jogador, vale 50 milhões, vou aceitar, né, e vou contratar, um lateral direita, e um lateral esquerdo, repatriando, da base, mas o jogador, saindo, dessa vez, é o nosso, meio campista, aí, foi um jogador, bem relevante, aí, na temporada, ajudou bastante, nosso time, a, conclu, chegar alguns, objetivos, 82 milhões, foi o valor, que a gente, vendeu, ele, aí, né, foi uma boa, transferência, na minha, humilde, opinião, atoa, que tirou nota B, poderia ter vendido, mais caro, poderia ter vendido, mais caro, mas tá ótimo, e mais um jogador, se saindo aqui, indo em busca, de novos ares, mas o jogador, da base, aí, sendo emprestado, aí, é com opção de compra, se eu não me engano, volta daqui a um ano, para, jogar, novamente, aqui, então é isso galera, chegamos no final, de um episódio, no próximo episódio, a gente inicia, na pré temporada, aí, vamos, é partir, né, vamos jogar uma final, contra o Totten, né, que foi o campeão, da Premier League, na temporada passada, e a gente encerra, com, o fechamento, é, e é isso, né, me perdi um pouco, aqui, ainda estou me arrumando, dizendo como é que vai ser, a reta final, aí, vai ser bem interessante, mas o próximo episódio, vai ser, as estrelas das contratações, e, a pré temporada, para a gente ver, o que acontece, eu estava pensando, em contratar o artilheiro, da pré temporada, mas isso eu vou deixar, para a próxima série, é isso, vou deixando o vídeo, por aqui, até a próxima, valeu, falou, e eu fui, e eu fui, e eu fui, e eu falei, Obrigado.